Eu vou, então, dar continuidade aqui. Eu estou pelo celular agora. Caiu a rede na Alessio. Caiu a força. Então, eu vou dar continuidade. Eu parei no deputado Márcio da Farmácia, presente. Presente. Deputado Delegado Olim. Presente, senhor presidente. Deputado Alessio da Madureira. Presente, senhor presidente. Presente. Comissão de Administração Pública em Relação do Trabalho. Deputado Adalberto Freitas. Presente, presidente. Deputado... Deputada Professora Bebel. Deputado Márcio da Farmácia. Presidente da comissão. Presente. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Teonilo Barba. Deputado Substituindo Paulo Fiorino. Deputado Paulo Fiorino. Deputado Rafael Silva. Deputado Marcos Zerbini. Presente, senhor presidente. Quem falou presente? Acho que foi o Paulo Zerbini. O Zerbini. Pessoal, peço aos seus deputados que, por gentileza, coloquem os microfones no mute. Deputado Márcio da Farmácia, coloque o microfone no mute, por favor. Deputado Paulo Fiorino. Deputado Paulo Fiorino. Deputado Paulo Fiorino. Deputado Paulo Fiorino está. Deputado César. Deputado César. Senhor presidente, estou aqui. Presente. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Delegado Lim. Presente. Deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada. Presente, senhor presidente. Presente. Pela ordem, presidente. Depois não, deputado. Eu acho que o deputado Cury respondeu. É uma hora que o senhor chamou e depois saiu, tá? Eu vou repetir a chamada na Comissão de Administração Pública novamente. Deputado Adalberto Freitas. Eu já tinha falado. Presente. Vamos lá. Presente. Presente, presidente. Obrigado, deputado. Deputado. Deputado, professora Bebel. Deputado Jorge do Carmo. Estou chamando já o membro, o titular e o substituto. Deputado Federico Dávila. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Rafael Silva. Deputado Ed Thomas. Eu peço a suspensão dos trabalhos por cinco minutos, havendo acordo com todos os deputados. Pela ordem, senhor. Quem pediu pela ordem? Ele suspendeu por cinco minutos. Está suspenso. Como que vai pedir pela ordem? Está suspenso. Eu peço cinco minutos. Está suspenso. O Elton, o Ministro dos Camarinhos é do PSB da Cora. O Elton. O Elton, eu estou aqui também, pela CCJ. O Elton. O Elton. Oi, o Elton. O Elton está falando. Oi, o Elton. A Marina também está querendo falar. Estou dizendo assim, o Paulo Fiorino está tentando entrar e não está conseguindo. Eu suspendi por cinco minutos até poder... É a conexão da Assembleia que caiu. Ó, Karen. É a conexão da Assembleia que caiu. 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 É a conexão da Assembleia que caiu.